Boa noite, pessoal. Aqui é a Vanessa Araújo, presidente da ONG Arca da Fé Resgate Animal. Estou aqui com a Patrícia Paciolo, que é voluntária da ONG, integra a equipe de resgate aqui conosco. Estamos com o Júlio César, vereador, que também é voluntário da ONG. Estamos acompanhando a equipe de resgate. Olhem só, pessoal. A Malu pediu ajuda para nós por conta da situação do Beethoven. Olhem só o estado que ele apareceu. Ele começou com sangramento na parte genital e aí, de repente, começou a inchar. E hoje ele está nesse estado, precisando muito de ajuda. Agora ele vai ser levado. A Patrícia vai pegar ele agora, com a ajuda da Malu. E aí ele vai receber todos os cuidados exigentes. Olhem só, pessoal. Está conseguindo. Olhem a situação. Está bem inchado. A gente não sabe o que provocou isso. Mas vamos torcer para que ele se recupere, não é, Patrícia? Com certeza. A gente vai levar ele agora para a finica veterinária, pessoal. E a gente pede muito apoio de vocês, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.